O futebol, ele é um jogo de comportamento, sabe? Comportamentos humanos mais do que qualquer coisa. Como você reage a um gol sofrido, como você reage a uma provocação, como você reage a um contexto ali que não te potencializa, sabe? A um gramado ruim e tudo mais. Tem jogador que não costuma se destacar porque ele se acanha muito, sabe? Ele vê uma dificuldade e ele já internaliza ele ali nisso dentro dele e ele não consegue desenvolver a partir daquilo ali. Mas tem um tipo de comportamento que eu gosto muito no futebol, que é do jogador inquieto. É que é do jogador inconformado. E, vamos ver se eu acho aqui, cara. Não é à toa que tinha um cara que eu gostava muito no Atlético e ele tinha esse comportamento. Eu tô mexendo aqui nas minhas camisas. Ai, cara. Eu quero muito achar. Eu quero mostrar pra vocês quem representava muito isso pra mim no Atlético. Que era esse camarada aqui, ó. Não é à toa. Vocês lembram dele? Então. Rony Elson. Rony Bonitinho. Que eu não tenho essa parada de Rony Rústico. E ele era um cara que ele era inconformado. Que ele tentava a todo momento. Em alguns momentos você ficava olhando o Rony jogar e você ficava pensando, caraca, o que passa na cabeça do Rony, irmão? Como é que ele me tenta isso? E eu acho que o torcedor do Palmeiras, ele ainda vivencia um Rony muito nesse sentido. De um Rony que a gente às vezes não entende a cabeça dele. Falta capricho, falta um pouquinho mais de controle da situação, mas ele vai continuar tentando. Ele vai continuar tentando. Ele vai continuar tentando. Ele não vai te deixar sozinho em nenhum momento. O seu ataque, ele sempre vai ter alguém que vai tentar o máximo ali. Ele nunca vai te deixar sem produzir nada. Ele pode produzir o lance mais genial do mundo, ou ele pode produzir o lance mais merda do mundo. Mas o Rony, eu acho que por sempre estar tentando, produzia coisas muito legais, né? Eu me lembro muito do jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil. Que pra mim é, assim, é o maior jogo de 2019, cara. Óbvio que você tem uma final ali contra o Inter. Óbvio que você tem aquele jogo contra o Boca que ninguém esquece. Mas a remontada contra o Grêmio, pra mim, foi o grande jogo de 2019. E você ver um Rony sendo influente daquela maneira, com participação no gol do Nicão, com participação no gol do Ruber. É porque é um cara que tenta a todo momento. É um cara que não deixa de tentar, não deixa de fazer, é pró-ativo. Não é um cara que espera a bolinha no pé pra fazer a jogada. Ele pega a bola, duela, disputa. Outro dia eu tava vendo Santos e Palmeiras, e o Rony, ele continua igualzinho. Errou uns lances bizarros, mas acertou um gol e fez uma assistência. Então, assim, como é que tu vai dizer que esse cara não é importante? E eu vejo muito do Rony no Canobi. Ou pelo menos nessa versão 2023 do Canobi. Se tu pega o jogo contra o Operário do Canobi, o Canobi, ele fez de tudo. O Canobi, ele pressionou a defesa adversária. O Canobi, ele recompôs e veio até a lateral marcando. O Canobi, ele dificultou a vida dos zagueiros adversários, forçando o erro dos caras o tempo inteiro. O Canobi jogou pelo lado direito, o Canobi jogou pelo lado esquerdo. O Canobi chutou pelo lado direito, o Canobi chutou pelo lado esquerdo. O Canobi botou o companheiro na cara do gol, o Canobi perdeu o gol. Recebendo bola do Terence, recebendo bola do Coelho. O Canobi participa do gol, sendo muito importante naquela condução, trazendo o jogo pra dentro, deixando a bola pro Terence e enfiar pro Pablo. Então, assim, não tem como não gostar de um jogador desse pique. Não tem como não gostar de um jogador dessa pegada. Porque, beleza, você pode ter um índice de erro alto. E eu acho que o jogo do ponta, em maneira geral, ele tem um índice de erro alto. Ele tem um índice de erro que muitas vezes incomoda. E eu não vou falar, porra, é normal incomodar. Não é isso que eu quero trazer. Mas é um índice de erro ali que, cara, você começa a compreender mais um pouco, sabe? Ah, não, beleza, esse cara tá errando aqui, mas ele faz bem isso, isso e isso. E o Canobi, ele, ao mesmo tempo que erra bastante, ao mesmo tempo que perde gols, como perdeu contra o Operário, ele vem conseguindo contribuir, né? Porque a balança, ela pode até pesar mais pra um lado, mas ela precisa ter ali algo que te dê um retorno pra você justificar essa titularidade. E, cara, eu já falei, se tu pega e faz um estudo, eu deveria ter feito esse estudo, inclusive, pra esse vídeo, você vai ver que o Canobi, em questão de participação de gols, talvez seja o jogador que mais participou em gols na temporada do Atlético. Pressionando, recuperando bola, conduzindo bola, sendo o cara da pré-assistência, fazendo gol, dando assistência, se movimentando. Mas você vai ter ali alguma participação do Canobi, de alguma maneira, sabe? Óbvio, que eu acho que, pra gente seguir essa comparação de Canobi e Rony, a gente tem que ver o Canobi sendo influente nos principais jogos, assim como o Rony era. O Rony tinha essa característica muito legal de crescer nos principais jogos. E eu espero que isso seja algo que a gente consiga acompanhar do Canobi. Até agora, a gente jogou jogos muito frágeis, podemos dizer assim, questão de bagagem emocional, questão de peso na temporada. O Canobi, quando entra no Atletiba, ele vai bem. Não vou mentir aqui pra vocês, não. O Canobi, quando ele entra no Atletiba, quase faz um gol, faz uma boa jogada ali. Jogou pouco tempo, né? Jogou pouco tempo. Mas, assim, eu acho que o primeiro passo pra ir bem, como jogador de futebol, o Canobi tem. Quer ser esse cara extremamente dedicado. E quando a gente fala dedicado, não é só dedicado na marcação. Quando a gente fala dedicado, não é só dedicado na hora de atacar espaço, na hora de diminuir ali a situação do zagueiro, provocar erro. Óbvio, isso também faz parte da dedicação. Mas a dedicação na hora de tentar um cruzamento, tentar uma finalização, se posicionar melhor, buscar uma tabela com o companheiro, ser esse cara coletivo, sabe? Eu acho que quando você tem um jogador como o Rony, quando você tem um jogador como o Canobi, você tem esse cara coletivo o tempo inteiro colaborando com você. Você tem esse cara coletivo o tempo inteiro auxiliando ali o seu jogo. Aparecendo na área pra finalizar, como foi o gol dele contra o Cianorte ou o gol dele contra o Arucô. Dando uma bela assistência, como foi pro gol do Arriagado. Enfim, existem milhões de maneiras. Existem milhões de maneiras. Eu só fico feliz da gente voltar a ter um jogador desse perfil, né? A gente vem tendo ali alguns gaps interessantes. A gente não tinha um ritmista desde o Bruno Guimarães e a gente tem agora o Fernandinho. A gente não tem essa formiguinha atômica, podemos dizer, esse motorzinho, desde o Rony e agora a gente tem o Canobi. Sabe? Então, assim, a gente começa a ver em questão, não só de nível, mas de característica também, jogadores do time de 2019, vivendo quase que substitutos ali. E o Canobi, ele tá mostrando que ele é mais que um rostinho bonito, né? O Canobi, ele tá mostrando que ele é mais que uma grande especulação. Ou que uma grande expectativa ali pra dar certo. O Canobi tá se mostrando um grande jogador. O Canobi tá se mostrando um jogador influente o suficiente ao time do Atlético. Sabe? Hoje o jogo do Atlético passa muito pelo Canobi. Com bola e sem bola. Hoje o jogo do Atlético, pra ter fluidez, depende do Fernandinho, depende do Terence, depende do Bento, do Thiago Heleno, mas depende do Canobi. Seja pela esquerda, seja pela direita. Eu até tinha dúvidas que o Canobi, ele poderia render tanto no lado esquerdo. Ele foi lá pra esquerda e rendeu pra Cassetti. E contribuiu. Da mesma maneira que o Coelho, em algum momento, já atuou pela direita e foi bem. Então você ter esse talento pelo lado é muito importante, porque você já tem um time que ataca muito bem pelo centro. Aí você começa a ter com o Ed Canobi bem pelos lados. E acho que o Atlético, com a saída do Vitinho, com... Vamos ver o que vai acontecer com o Jajá. Mas começa a surgir uma necessidade ali pro time, ele ter, pelo menos, mais um ponto. Pro Atlético, ele ter volume em todas as zonas do campo. Sabe? Mas pensando no Canobi, pelo menos, pelo lado direito, acho que é um Canobi que pode potencializar muito o que é. Ou vem um Canobi que interage muito bem com o Terence. Eles vêm se encontrando muito fácil, né? A gente fez até um vídeo falando que vem sendo o campeonato de Canobi e Terence, porque os dois vêm bem, mas os dois vêm se encontrando, os dois vêm interagindo. Vem sendo foda, sabe?